Se você não deixar ele vai entrar E vai chupar suas cabelas Saiu de vinda inteira, chegou aqui em goleiro E vai chupar suas cabelas Tudo aconteceu, na fazenda de um amigo meu Um bicho entrou lá, chupou suas cabelas e depois folgueu Tudo aconteceu, na fazenda de um amigo meu Um bicho entrou lá, chupou suas cabelas e depois folgueu Fecha, fecha, fecha suas tegas Fecha que lá vem em chupacaba Fecha, fecha, fecha suas tegas Fecha que lá vem em chupacaba Se você não deixar ele vai entrar E vai chupar suas cabelas Saiu de vinda inteira, chegou aqui em goleiro E vai chupar suas cabelas Fecha, fecha, fecha... Aô, abasta um amigo Sérgio, Sérgio Cascari Trabalhou demais na folia, vai Sérgio Vem o cabelo na folia, viu? Fecha, fecha, fecha suas tegas Fecha, fecha, fecha suas casas Fecha que lá vem em chupacaba Fecha que lá vem em chupacaba Fecha, fecha suas tegas